Música Mitropancadão Cadê o Cristin da Mulherada? Só tem moleque profissional Eta porra! Esse é novo, esse é novo, esse é novo É o bicho! É o bicho! É a posição da lua! É a posição da lua! Levanta a saia mulher! Bota a mãozinha no chão, 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 vai fazendo a posição! Bota a mãozinha no chão, bota a mãozinha no chão, bota a mãozinha no chão, vai fazendo a posição! A novinha da favela que quer nem fuder na rua! Pego descarado, experiente, cabaçudo! Ela não pode viver, vem logo! Empinando a bunda! Foi aí que vem na mente a nova posição da lua! Fica de quatro empinando a bunda! Fica de quatro empinando a bunda! Levanta a saia neném! Fica de quatro empinando a bunda! Fica de quatro empinando a bunda! Fica de quatro e pina burra, levanta e sai a neném Fica de quatro e pina burra, levanta e sai a neném Bota a mãozinha no céu, bota a mãozinha no céu, bota a mãozinha no céu A novinha da favela que querem fuder na rua, vem com descarado experiente Oi, ela não pode me ver, vem logo, empinando a bunda Foi aí que vem na mente a nova, pois o escândalo fica de quatro e pina burra, levanta e sai a neném Fica de quatro e pina burra, fica de quatro e pina burra, levanta e sai a neném E faz a pãe de santa lua, faz a pãe de santa lua Cadê o gritinho das solteiras, levanta e sai a neném E pina burra, levanta e sai a neném